Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? Eu queria dedicar esta aula ao problema, que é um problema que todo mundo se coloca, que é o problema da busca da verdade. A gente vê muitas discussões sobre esse tema da verdade, sobretudo no confronto entre os relativistas e os que acreditam que existe uma verdade objetiva que pode ser alcançada. Essas discussões todas elas só fazem mal para a cabeça. Quer dizer, a verdade é um conceito tão importante, tão decisivo para nós, que perder o tempo com essas polêmicas é um verdadeiro pecado. O que você tem que fazer é colocar o problema seriamente para você mesmo. Quer dizer, fazer deste problema uma questão da sua orientação na vida e enfocá-la com toda a responsabilidade que você possa. Então o primeiro passo é você se perguntar aonde este conceito, aonde esta ideia de verdade chegou até você. Qual é a sua primeira experiência da verdade? Então, é claro que todos os fatos que chegaram a você desde o seu nascimento, todos eles são verdadeiros, porém, há um momento em que a ideia da verdade se diferencia como uma espécie, vamos dizer, de um conhecimento especial, um conhecimento que tem uma acentuação e um valor maior do que o das meras percepções ou das ideias, dos sentimentos que lhe ocorrem. Quer dizer, a verdade se diferencia da mera experiência. As experiências começam no instante que você nasce, não jamais param, nem mesmo quando você dorme. E, vamos dizer, elas estão continuamente fluindo e se acumulando, se mesclando. E todas elas são verdadeiras, existe verdade em todas elas, sem dúvida. Mas, há um momento em que determinada experiência adquire para você um valor especial, no sentido de que você não pode negá-la. Ou seja, a ideia da verdade vem junto com a ideia da negação. Quer dizer, a verdade é aquilo que não pode ser negado. Está certo? Qual foi a primeira vez em que isto apareceu para você? Por exemplo, vamos supor que você esteja montando um quebra-cabeça. E você tenta várias peças. E você vê que umas peças encaixam e outras não encaixam. Não adianta você forçar que aquela não vai entrar. Quando você acha a peça que se encaixa, isso tem para você um valor um pouco maior do que a mera experimentação de outras peças. Quer dizer, você tentou várias, mas uma efetivamente se encaixava ali. Esta aqui, esta peça certa, o valor especial dela aparece justamente no contraste com as outras. Você fez várias tentativas e aquilo não se encaixava. Uma experiência tão elementar, vamos dizer, até um rato de laboratório pode ter. Quer dizer, aquele negócio do rato que tem várias alavanquinhas, ele aperta uma, aperta outra, aperta outra, até que aperta uma que desce um queijo. Está certo? Então, ele também tem a experiência. E ele também vai ter o retorno à mesma alavanquinha para obter o mesmo queijo. Quer dizer, aquela alavanquinha adquire para ele um valor especial. Está certo? Então, esta é uma experiência que nós temos. Muito bem, então, no primeiro nível nós temos o fluxo geral da experiência. Eu estou chamando de fluxo, mas não é muito certa a ideia de fluxo. A experiência não é tanto um fluxo. O fluxo dá um pouco aquela ideia bergsoniana do fluxo de consciência, e não é isso que eu estou querendo dizer. Vamos dizer, algo entre o fluxo e o amontoado e a confusão. Quer dizer, a confusão toda da experiência. Mas também a palavra confusão não é muito certa, está certo? Porque você não tem experiências caóticas, as coisas não chegam para você caoticamente. É simplesmente uma mescla de experiências. Mescla de experiências que atestam que você está vivo. Quer dizer, que você é um sujeito do conhecimento. Então, no primeiro nível nós temos apenas a experiência. Em um segundo nível, quer dizer, você tem aquela experiência diferenciada, que você percebe que ela vale um pouco mais do que as outras. Isso já é um componente que vai entrar na sua ideia da verdade. Ou seja, a partir do momento que o ratinho aprendeu qual é a alavanca certa, ele já sabe que não adianta apertar as outras alavancas. Ele pode até tentar, mas não vai dar nada. Está certo? Então, ele sabe que as coisas são de um certo modo e não são de outro. Esse contraste já ficou bastante claro para ele. Quer dizer, que esta base inicial até um animal tem. Até um animal bem burrinho, como o rato, já consegue ter isto. Isto não basta ainda para compor a noção de verdade, mas é um dos seus elementos, está certo? Claro que o rato não chega com isso a adquirir a noção de verdade, mas ele tem um dos seus componentes, que é a distinção entre uma certa ação ou uma certa experiência que significa algo e outra que não significa a mesma coisa, a mesma coisa que ele estava esperando, está certo? O ser humano, na hora que ele tem esta experiência pela primeira vez, ele não tem somente esta experiência. Ele tem uma segunda que se superpõe a ela, que é a de que agora ele sabe que sabe. Este retorno, isto aí o bicho já não faz. Ele apenas sabe e é capaz de repetir, está certo? Tanto que, vamos dizer, se você estiver jogando um jogo, está certo? E você aprendeu qual é, vamos dizer, um circuito de ações que funciona, está certo? Você pode até se gabar que você pode fazer aquilo e o outro não pode. Quer dizer, eu sei fazer e você não sabe. Está certo? Então, na hora que você percebe que você sabe algo e que o outro não sabe, você já tem, vamos dizer, uma espécie de terceiro nível de valorização da experiência que é totalmente inacessível ao animal. Está certo? Porém, isto ainda não é a noção de verdade inteira. São componentes que tem. Então, primeiro, a experiência. Segundo, a diferenciação, o valor maior de uma experiência comparado com outros. E terceiro, a consciência de que você sabe. Está certo? Mas, nesses exemplos já aparece um elemento muito importante que é que a noção de verdade aparece em face de uma alternativa. Há sempre uma diferença. Quer dizer, a verdade implica uma diferença em relação à experiência em geral. Seja experiência externa, externa ou experiência interna. Se a verdade é um tipo de experiência que não é igual aos outros. Vale mais do que os outros. Está certo? E ela representa, conscientemente, uma certa aquisição. Aquisição de uma possibilidade de novas ações. Está certo? Quer dizer que você, o ratinho, quando ele aprendeu a apertar a alavanca certa, ele aprendeu somente isto. Mas, naquele instante em que você aprende a mesma coisa, em que você aprende qual é a peça certa, está certo? Você, automaticamente, você percebe que esse mecanismo pode se repetir muitas vezes em muitas outras situações. Está certo? Por exemplo, você jogava baralho, você pode pegar a carta certa, se você está jogando xadrez, você tem que colocar a peça no lugar certo onde as coisas vão acontecer conforme você espera e não de outra maneira. Ou seja, a aquisição desta primeira verdade elementar já lhe abre uma certa perspectiva. Está certo? porém, a diferença maior dessas experiências com as outras é o seguinte, esta aqui não pode ser negada. Quer dizer, se a peça certa é esta, você sabe que não adianta experimentar todas as outras peças. Você vê que um ratinho pode aprender facilmente a apertar a tecla certa para fazer cair o queijo. Está certo? Mas ele tem um número limitado de alternativas. Agora, se ele tiver um quebra-cabeça com mil peças, ele acertar uma vez não vai ajudar ele a acertar a peça seguinte, porque a peça seguinte é diferente. mas no instante em que você acertou a primeira peça, você percebeu que há a identidade e estrutura entre duas figuras. Uma figura, por assim dizer, em alto relevo ou em baixo relevo. Uma figura positiva ou negativa. E você sabe que esta regra se repetirá para todas as outras peças. A regra será a mesma, mas as peças serão diferentes. E se tiver mil peças ainda para você encaixar, você sabe que o que você vai ter que procurar é o mesmo tipo de encaixe. Está certo? Então, nós temos essa segunda característica da verdade. Essas duas características da verdade. Primeiro, ela vem por contraste. Segundo, ela nunca vem sozinha. Além, evidentemente, dela ser uma coisa que você sabe que não adianta negar. Mas, a experiência efetiva da verdade que vai lhe dar, vamos dizer, toda a dimensão do que está em jogo é quando não se trata nem de apertar uma alavanca, nem de encaixar uma peça no quebra-cabeça, mas de reconhecer aquilo que você mesmo fez ou pensou. por exemplo, aparece um móvel quebrado e sua mãe pergunta o que foi que quebrou isso? E você sabe que foi você. Então, você pode até negar, mas você só pode negar justamente porque você sabe que foi você. Está certo? aí você é confrontado com um passado que você não pode apagar mais. Você sabe perfeitamente que se você negá-lo, você vai ter que criar um outro passado imaginário, passando, portanto, da mera função memorativa para a função imaginativa, ou construtiva. Ou seja, você vai ter que construir algo para encaixar no lugar que você sabe que é verdade. esta é a experiência mais fundamental da verdade. Então, é a verdade como confissão. Não precisa ser necessariamente confissão de uma coisa ruim. Está certo? Essa experiência é extremamente valiosa porque só você sabe qual é a verdade no caso. Nada, no caso do quebra-cabeças ou das alavancas do ratinho, havia uma série de testemunhas externas, a própria peça testemunha se ela funciona ou não. Está certo? De modo que a veracidade do que você está fazendo é atestada por um elemento externo, mas no caso presente, não. Está certo? Então, para a quase totalidade dos seres humanos, o problema da verdade surge neste momento. E esta, vamos dizer, é a experiência mais característica da verdade. Quer dizer, a verdade é como oposta à mentira. Não somente é um erro. Por exemplo, no caso da peça, quando você tenta encaixar a peça e ela não entra, há apenas um erro. Não houve nenhuma mentira e não houve implicação moral alguma. Está certo? No momento em que você é confrontado com a situação de reconhecer o que você fez ou o que você pensou ou o que você quis, ou seja, com a situação de confessar ao menos para você mesmo o que você fez, então, a verdade vem imediatamente carregada de um senso de responsabilidade. A responsabilidade é tanto maior porque é só você que sabe aquilo. Ou seja, se você inventar uma historinha para colocar no lugar, você não falsificou só a sua vida, você falsificou toda a situação. Você sabe que através da palavra você está agindo sobre outras pessoas. Então, você criou uma situação imaginária na qual os papéis correspondentes não serão todos desempenhados por você mesmo. Quer dizer, você inventou um teatro e distribuiu novos papéis. Por exemplo, você disse que foi o gato que quebrou. Então, o gato passou a ter uma função, a sua mãe já vai ver o gato de uma maneira diferente e assim por diante. Ou seja, a verdade, a experiência da verdade vem junto com a noção de que você pode mudar a situação. Não é isso? Se você mudar, você inaugurou uma outra situação que não existia antes e que é inteiramente da sua invenção e que você mesmo vai ter que sustentar ali para dentro. Se você confessar a verdade, você encaixa a situação presente num passado que só você conhece, mas que agora se torna domínio público. Então, os papéis não mudaram, as funções não mudaram, apenas a sua ação do momento está sendo reencaixada dentro de uma linha normal de tempo. Eu acho que essas primeiras experiências da verdade são o guia para que a questão da verdade possa ser abordada filosoficamente sem perda e sem muitas alucinações lógicas, sem separar o que que é a questão da verdade objetiva do que que é a questão da sinceridade. Nesta experiência as duas coisas vêm ligadas. Quer dizer, existe a verdade dos fatos que se passaram, já se passaram, e existe a verdade da sua declaração no momento. Então, você vai unir a verdade do passado com a sinceridade do presente. Quer dizer, a sinceridade restabelece a linha do tempo, ela reencaixa o presente no tempo. Agora, se você inventar uma situação nova, você inventou uma outra linha de temporalidade que começa naquele mesmo instante. Tá certo? Em geral, quando os filósofos, no sentido profissional da coisa, analisam a questão da verdade, eles fazem abstração do problema da sinceridade, quer dizer, eles querem resolver o problema da verdade em si, o problema da verdade teórico da verdade. Tá certo? Eu acredito que isso não é possível de maneira alguma. Por exemplo, quando você estuda em lógica analítica, você tem tábuas de verdades, então você tem uma sequência de proposições expressas por símbolos, essas são verdadeiras, aquelas são falsas. Você coloca um signo de verdadeiro aqui, um signo de falso ali. tudo isso são verdades hipotéticas, porque você pode preencher aquilo com afirmações que não se referem a nada. O próprio fato de você dizer, por exemplo, A igual a A, você não precisa saber o que é A para saber que ele será igual a outro A. Quando nós transferimos o problema da verdade para uma abordagem lógica em vez de uma abordagem descritiva, como eu estou usando, nós automaticamente fugimos do problema. Por quê? Lógica jamais se refere à realidade. Nunca, 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 nunca. A lógica é uma articulação de relações possíveis entre conceitos ou proposições ou até entre signos. Como se fosse uma regra do jogo. E essa regra do jogo funcionará igualzinha se você apreencher com referências verdadeiras, factuais, ou se você apreencher com conteúdos completamente imaginários. Então, de cara, nós vemos, a lógica não é um instrumento certo para a investigação da verdade e, sobretudo, para a sondagem do próprio conceito de verdade. Em lógica, é considerado verdade aquilo que é confirmado por uma proposição anterior. Então, se eu partir de uma proposição de que todos os elefantes são verdes, eu naturalmente teria que excluir da categoria do elefante todos que forem cinzentos, pretos, etc. Logicamente, isso não vai fazer a menor diferença. Então, a análise lógica do conceito não nos levará a absolutamente nada. Então, para que exista um conceito de verdade lógica, é necessário que exista um conceito de verdade efetiva e nós não vamos ainda chamar de verdade ontológica, porque a verdade ontológica se refere, vamos dizer, ao ser em geral. mas mesmo isso é secundário em relação a essa primeira experiência da verdade. Nessa primeira experiência, quando a noção de verdade do fato aparece articulada com a noção de sinceridade, o que é essa sinceridade? É a veracidade da ação atual. Quer dizer, que ao reconhecer que foi você que fez isto ou aquilo, você não está apenas verbalmente afirmando uma verdade passada, mas você está praticando uma ação que torna você verdadeiro naquele instante. Portanto, você não tem uma verdade, você tem duas. a sinceridade é o que coloca você, vamos dizer, coloca o seu desempenho atual dentro do quadro real que já foi determinado pelas ações passadas. É por isso mesmo que eu considero que a sinceridade é um elemento fundamental na busca da verdade, porque esta mesma busca pode ser falsificada. Ela pode se tornar, por exemplo, uma mera especulação lógica. E daí nós perdemos a noção da verdade automaticamente. A maior parte das pessoas desiste de conhecer a verdade e chega às vezes até a desenvolver crenças relativistas ou sépticas porque jamais fizeram um esforço sério de buscar a verdade no que quer que fosse. E por que tudo que elas dizem a respeito da verdade é dito apenas a respeito do conceito genérico de verdade e não de verdades específicas e concretas que elas conheçam. Ora, o que que significa um conceito genérico que não tem ligação com as suas espécies, com as espécies concretas que o manifestam? Não significa nada, é apenas uma palavra. então a tal da verdade que as pessoas não podem encontrar, não podem conhecer, ela não existe. É uma coisa inexistente que não pode ser encontrada mesmo, porque eles estão procurando uma verdade genérica que seja verdadeira independentemente da sua conexão ou não com o mundo da experiência real. A verdade assim não pode existir. Então, quando você diz que ela não existe, você tem toda a razão. Por exemplo, a verdade sobre as questões últimas. Tipo, qual é o sentido da vida? se Deus existe, se existe vida após a morte? A pergunta que nós temos que fazer dentro dessas discussões é a seguinte, qual é a base de experiência real que você dispõe para você investigar essas perguntas? Se é nenhuma, então você só pode fazer uma investigação lógica. No instante que você parte para investigação lógica, você está discutindo estruturas de possibilidades e não mais a realidade. Ora, uma possibilidade de ser verdadeira não quer dizer que ela seja verdadeira fora do plano da lógica e verdadeira na realidade da experiência. Então, o que esses indivíduos fazem é soltar de uma discussão para a outra. É o que Edmundo Rousseau chamava metabases, ex-aloguenos, a passarem para um outro gênero. Você está discutindo coisas de um gênero, subrepetitivamente você trocou de gênero. Então, você estava discutindo a verdade e agora você está discutindo apenas a coerência entre possibilidades, porque a lógica só trata disso. Quer dizer, feito uma afirmação X, a primeira afirmação que você fez diz que A é igual a B, lá para adiante você tira uma dedução complexa e ela tem que ser justificada por esta primeira, tem que ser coerente. Coerente quer dizer aquilo que está colado, uma coisa está colada na outra e não dá para separar. Então, a lógica busca apenas coerência, coesão do discurso, independente de qual seja o objeto do discurso. Ora, mas quando nós nos colocamos o problema da verdade, nós estamos colocando a verdade como objeto real da nossa experiência, como algo que nós podemos ou não podemos conhecer não hipoteticamente, mas realmente. Como aquilo que é lógico, só discute o possível e o hipotético, então não adianta nada você resolver o problema da verdade na esfera lógica. isso não responde a nossa questão. Se você pegar o sujeito mais cético, o sujeito que duvida completamente da possibilidade de conhecer a verdade, você vai ver que ele conhece um monte de verdades que ele jamais pensaria em negar. Por exemplo, se ele acabou de dizer que não existe verdade, você pergunta para ele, você disse que não existe verdade ou você não disse? E ele dirá, eu disse. se ele disser, eu não disse, então acabou a discussão, não há mais problema. Você disse verdadeiramente que não existe a verdade? Se não existe verdade alguma, se nenhuma verdade é cognoscível, você não pode saber o que você acabou de dizer. então você percebe que para você escapar de todos esses dilemas sépticos relativistas etc, etc, você só tem que fazer uma operação muito simples, você tem que sair do plano do discurso hipotético, do discurso lógico, e voltar para a situação real onde o discurso está se desenrolando. quando Aristóteles criou a ciência da lógica, ele pretendia que a lógica se aplicasse à realidade. Note bem que houve gente que foi suficientemente burra para dizer que a lógica de Aristóteles é apenas uma extrapolação de conceitos gramaticais. Quer dizer, Aristóteles ia pegar a estrutura da linguagem e transpôs para o pensamento em geral. As pessoas não sabem que a ciência da gramática não existia no tempo de Aristóteles, só começou 100 anos depois. Então, ele não teria uma gramática da qual ele pudesse tirar os conceitos ou aplicar a lógica. Aristóteles tirou a lógica do estudo das espécies animais. Por exemplo, no momento que tentava classificar os animais, segundo as suas várias aparências, segundo a sua estrutura anatômica, etc, Aristóteles inventou a anatomia comparada. Então, no instante em que tentava descobrir o parentesco entre os animais, ele já tinha ali o problema das categorias. Como é que ele ia classificar? Qual é o fundamento? Com base no que eu vou classificar? por exemplo, se eu observar um animal, eu olho a cor da sua pele e ao observar um outro, eu observo o seu tamanho, eu não posso comparar. A comparação tem que ser feita na base de características unitárias, quer dizer, é o mesmo aspecto que tem que ser olhado neste e naquele. E mais ainda, um aspecto separado não basta. você tem que ver um aspecto e a articulação entre os vários aspectos e daí você pega a estrutura inteira aqui e compara com a outra estrutura inteira lá. Foi fazendo essa espécie de coisa e tentando sistematizar o que ele mesmo estava fazendo que ele criou a lógica. Portanto, ele não criou a lógica como um mero jogo formal, embora ela seja um jogo formal. Ele criou a lógica como um instrumento de verificação, não como um instrumento de descoberta, ele mesmo diz que a lógica não descobre nada, mas como um instrumento de averiguação. Por quê? Se de várias observações que você tinha feito você deduzia várias afirmações, então é necessário que o discurso que você fez sobre essas várias observações tenha a mesma coesão que o objeto observado tinha. Então, isso quer dizer, a coerência do discurso expressava para ele, era uma expressão simbólica da unidade do próprio real. Quer dizer, se eu estou observando aqui o gato, eu cito o gato porque Aristóteles fez uma descrição da embriologia do gato que jamais foi superada, foi uma descrição melhor que tem. Então, quer dizer, ele está observando o desenvolvimento do embrião do gato. Então, quer dizer, quando ele chegava na sentença número 605 do que ele falou sobre o embrião do gato, ela tinha que ter uma coerência lógica com o que ele falou antes, por quê? Porque o objeto observado era o mesmo. Então, isso quer dizer que a unidade do discurso, a coerência do discurso, expressava para Aristóteles a unidade e a densidade do próprio real. Então, muito mais tarde, quando chega, passados mais de 10 séculos, o pessoal inventa o que ele chama lógica dos sinais, que já não é mais uma lógica de conceitos que se referem a coisas. Então, eles percebem que a lógica tem uma estrutura própria, tem regras próprias, independente de qual é o objeto que você está observando e do qual você está falando. Não que Aristóteles não tivesse observado isso, mas isso não interessava para ele. Ele sabia perfeitamente disso. Ele sabia que a ciência da lógica podia ser descrita inteiramente por um conjunto de regras que não tinha nenhuma referência à realidade externa. É claro que ele sabia disso, só que ele não se interessava por isso, porque ele estava interessado em desenvolver uma técnica de discurso que permitisse manter a coerência naquilo que você estava falando sobre a realidade e não sobre qualquer coisa. Senão, ele estaria fazendo apenas um jogo. Quando inventa a lógica dos sinais, a lógica dos sinais é apenas um jogo. Esse jogo funciona igualzinho à lógica do Aristóteles. Só que o nível de atenção que você está prestando é que o tipo de atenção que você presta ali se dirige a outro ponto. Num caso, você está falando da coerência do discurso sobre a realidade que pode ser conferido com a realidade somente se ele também puder ser conferido com ele mesmo. Porque se o discurso for autocontraditório, então ele nada diz sobre a realidade. Então, só o discurso coerente é que pode ser conferido com a realidade para saber se é verdadeiro ou falso. Se ele for incoerente, não disse nada, então não pode ser verificado. E o que interessava a Aristóteles é precisamente a verificação, quer dizer, conferir a relação entre discurso e realidade. com a realidade. Note que Aristóteles diz que a lógica em si, o discurso lógico, que ele chamava de analítico, por si não fornece conhecimento. Ele só pode averiguar a coerência do discurso. A coerência do discurso, verificar a coerência do discurso, é uma providência preliminar à de descobrir se o discurso é verdadeiro ou falso. Isso quer dizer que a coerência do discurso é uma condição para que ele possa se referir à realidade. Agora, a investigação propriamente dita, que enfocava o objeto, o objeto concreto, real, fosse o objeto da natureza, fosse o objeto da sociedade humana, fosse da alma humana, funcionava de uma outra maneira. Aristóteles acreditava que todas as coisas, tudo o que existe, seja material ou imaterial, possui em si uma forma, uma estrutura. E que essa estrutura é inteligível, quer dizer, o ser humano consegue perceber a estrutura das coisas. O que, aliás, é uma obviedade, né? Quer dizer, qualquer criança que desenha uma figura, que faz uma bolinha, um risquinho, dois risquinhos para cada lado, dois risquinhos embaixo, fazendo uma figura humana, com dois bracinhos, dois perninhos e uma cabeça, captou uma estrutura. Se essa estrutura não fosse perceptível, a criança jamais poderia desenhar a estrutura, poderia conceber a estrutura, separadamente do objeto da qual ela abstraiu aquela estrutura. Portanto, a teoria do Aristóteles da forma inteligível, eu acho que é uma teoria absolutamente imbatível. Se não existisse forma inteligível, você não poderia captar a estrutura de coisíssima nenhuma. Não é isso? Com a diferença que Aristóteles entendia por forma, não a figura externa das coisas, mas o princípio da sua funcionalidade. Quando você desenha essa estrutura humana, a cabeça, dois bracinhos, um tronco, dois bracinhos, duas perninhas, o que você está representando? O princípio da mobilidade humana? Não é só a figura externa. Na verdade, o desenho esquemático da criança não repete a figura externa. Ele não se parece em nada com a figura externa. Ele, na verdade, desenha um esqueleto. Tem uma bolinha, um risquinho que representa o tronco, dois risquinhos para o lado que representam o braço, mais dois risquinhos que representam as pernas. O que a criança desenhou aí? O princípio da mobilidade humana. O princípio do movimento, como o ser humano se movimenta. Portanto, ele desenhou o ser humano como espécie animal, espécie dotada de movimento próprio. Então, quer dizer que aquela estrutura que ele desenhou não é a aparência externa, mas é a sua forma interna. Está entendendo? Então, vamos dizer, o que a criança desenha é a forma interna do ser humano considerado como espécie animal, capaz de movimento próprio. Está entendendo? Quando a criança desenha uma casa, o que ela faz? Ela põe o teto, põe as paredes, põe a janelinha, põe a porta. Aquilo pode não se parecer com a casa. Então, o que a criança desenhou realmente? Ela não copiou a forma externa da casa. Ela copiou o esquema interno que faz com que a casa seja uma casa. Ele desenhou o princípio das funções da casa. Está entendendo? Então, vamos dizer, o mais elementar desenho feito por uma criança comprova que Aristóteles tinha razão ao dizer que a inteligência humana apreende, por trás da aparência sensível, a forma inteligível. O que é a forma inteligível? O princípio de funcionalidade da coisa. Eu acho que essa teoria é absolutamente imbatível. No entanto, mais tarde, você verá centenas de filósofos dizendo que esse negócio da forma inteligível é uma coisa fantasmagórica, que nós não aprendemos nada disso, que nós só aprendemos formas sensíveis. Bom, se nós só aprendemos formas sensíveis, você jamais poderia chegar a dizer o que você está dizendo. Está certo? mas eu estou dizendo tudo isso para vocês para mostrar como é a relação, vamos dizer, que se coloca entre lógica e experiência. No instante em que você admite que você fez o que você fez, está certo? Você está criando uma relação lógica de causa e efeito. Quer dizer, esta cadeira está quebrada porque eu a quebrei. Está certo? Esta relação lógica imita, por sua vez, a sequência temporal real. Note que você não pode reproduzir a sequência inteira. Porque todo o ato humano, vamos dizer, o mais simples que ser, se compõe, vamos dizer, de uma infinidade de percepções. Você não pode contar todas elas. Então, o que você faz? Você reduz o esquema, você reduz a complexidade do ato ao esquema de causa e efeito. houve um agente, que sou eu, uma ação e uma consequência da ação. Você esquematizou, logicamente, a coisa. E essa esquematização corresponde à sequência temporal real. No instante que você faz isso, você está praticando um novo ato que insere a situação presente, rearticula a situação presente com a situação passada, dando uma sequência real. portanto, você tem a verdade esquemática da relação de causa e efeito, a verdade temporal da sucessão dos atos, está certo? E a verdade da sua declaração no momento, está certo? Pela qual você assume um papel verdadeiro numa nova situação. É este papel verdadeiro que permite que você compreenda a realidade do que foi antes. por quê? Se você decidir inventar uma outra história, você vai criar uma nova estrutura, uma nova temporalidade hipotética e você vai ter que agir de acordo com essa temporalidade hipotética, de acordo com esse teatro que você concebeu. Está certo? E acontece que esse teatro, como ele é inventado por você mesmo, ele não tem todos os elementos que existem no mundo real, ele só tem os elementos que você selecionou. Então, ele é incompleto e esquemático. Você não pode viver dentro dele, você só pode simulá-lo em certos momentos. Está certo? Para poder continuar a simulá-lo, você precisa saber que ele é simulado. Está certo? E assim por dentro. Quer dizer que a mentira criaria toda uma situação psicológica complexa que você teria que sustentar com novas mentiras, novos fingimentos, etc. Enfim, você acaba se desmoralizando de alguma maneira. Muito bem. Quando Aristóteles inventou a ciência da lógica, como ele a inventou com o propósito de que ela pudesse expressar as relações entre formas inteligíveis reais, isso significa que não há separação entre esta lógica, entre este conjunto de discursos lógicos, e o mundo real no qual esses próprios discursos são elaborados. Isso quer dizer que se você pegar os conceitos básicos da lógica de Aristóteles e aplicar à própria lógica de Aristóteles, eles funcionam. Veja, uma coisa é a estrutura interna da lógica de Aristóteles, quer dizer, a lógica considerada como conjunto de regras. Outra coisa é a lógica de Aristóteles considerada como algo que um sujeito criou na realidade. está entendendo? Quer dizer, a lógica como sequência de atos biograficamente realizados por Aristóteles. Isso quer dizer que a respeito da sua sequência de atos, da sequência de atos com que ele concebeu a lógica, ele pode criar um outro discurso lógico. Porém, a partir do momento que começa a lógica dos sinais, e começa mais ou menos com Pedro Abelardo, a lógica dos sinais tem que ser considerada como um universo em si separado e sem relação com o mundo real. ou seja, se você aplicar a lógica dos sinais aos atos que o próprio inventor da lógica dos sinais praticou para inventá-la, você chega em contradições. Então, qual é a preocupação daí para diante do lógico dos sinais? Evitar que suas ações reais sejam examinadas pela mesma lógica que ele inventou. Então, é o caso que eu estou dizendo. O sujeito diz nós não podemos conhecer nenhuma realidade. Daí você pergunta para ele, você disse isso realmente? Você disse isso verdadeiramente? Você quer que eu acredite que você disse isso? Daí ele vai dizer não, não é isso que está em questão. Por quê? a análise lógica que ele está fazendo se coloca num plano específico que só vale para ela mesma. E aí que começa toda a paralaxe cognitiva. quando eu digo que existe uma relação intrínseca entre o conhecimento da verdade e a sinceridade, eu estou dizendo que a mesma armadura lógica que você usou para contar os fatos transcorridos antes é a que se aplica ao fato que está ocorrendo agora. Ou seja, para você reconhecer um simples ato anterior que você praticou e para você confessá-lo, você tem que no mesmo ato afirmar a unidade do real, a unidade da sequência temporal e a inseparabilidade das causas e efeitos. portanto, o ato da sinceridade, o ato do reconhecimento sincero, ele não só coloca você numa posição real em relação ao seu próprio passado e em relação à pessoa com quem você está falando, mas ele reafirma a unidade de tudo isto. Ou seja, para você reconhecer o que você fez, você tem que reconhecer também o que você está fazendo agora você tem que reconhecer a realidade da pessoa que está presente e que está lhe fazendo a pergunta, a relação entre você e o seu ato, entre o seu passado e o seu presente e entre o seu futuro que é a resposta que você espera desta pessoa, a reação que você espera dela. Quer dizer, você articula tudo. Mas você articulou mentalmente, você teve que inventar isso, não, você não teve que inventar nada. Você teve que pensar tudo isso? Não, você não teve que pensar tudo isso. Conscientemente, você só lembrou do ato passado e falou agora, só que você não poderia fazer isso sem você automaticamente afirmar a unidade de tudo isso. Ou seja, aí você se colocou dentro de um conjunto de relações que não foi criado na sua mente, mas que se impôs a você como realidade da sua vida. está compreendendo? Este é o único método de investigar a verdade. Porque se você investigar a verdade, você começa a transformar num conceito abstrato e trabalhar com ela separadamente do elemento de sinceridade, do tecido de relações com a sua experiência, você já não está falando da verdade, você está falando apenas do conceito da verdade. Está entendendo? Esse conceito, por sua vez, ele adquire aí uma espécie de uma independência em relação à experiência real. E essa verdade que você está procurando e que você mesmo já determinou que é uma verdade separada da experiência, você já está dizendo neste ato que ela é incognoscível. Então, daí você não a encontra e você conclui que não existe verdade nenhuma. fala, não, esta verdade tal como você a concebeu, ela não pode existir mesmo. Quer dizer, se eu estou procurando uma verdade e eu, ao mesmo tempo, a estou separando do tecido real da experiência, é claro que eu não posso encontrar essa verdade. Está entendendo? Quer dizer, você aí fez uma espécie de uma armadilha e você mesmo se prendeu dentro dessa armadilha. Quer dizer, você se colocou uma questão impossível, não encontra a resposta, está certo? e daí você diz, não se pode encontrar verdade nenhuma. Digo, não, meu filho, não era. Esta verdade que você está procurando, você não pode encontrar porque ela não existe. Mas talvez alguma outra exista. Então, qual é a maneira correta de você investigar o problema da verdade? É você rastrear como a noção de verdade passou a existir para você. Você talvez não chegue a um conceito da verdade, mas você tem uma noção suficientemente clara para poder reconhecê-la quando ela se apresentar de novo. Não é isso? Então, é isso aí que eu chamo método da confissão. E a confissão começa pelo procedimento oposto àquele que se tornou comum depois da René Descartes. Quer dizer, em vez de você colocar tudo em dúvida, você vai começar por reconhecer o que você já sabe e o que você não pode deixar de saber para poder colocar esta mesma questão que você está colocando. Está entendendo? Então, veja, Descartes estava procurando uma afirmação que fosse verdadeira em todas as circunstâncias. Se é verdadeira em todas as circunstâncias, então não depende de nenhuma delas. Era isso que ele estava procurando. Muito bem, nós não estamos procurando uma afirmação, nós não estamos procurando um juízo. Nós estamos procurando lançar luz sobre a experiência real que nós temos. ou seja, nós estamos procurando elucidar para nós mesmos o que de fato aconteceu. Está certo? Então, Descartes, quando ele busca esta sentença infalível, ele de certo modo tenta isolá-la de todas as outras, quer dizer, uma sentença que não depende de mais nenhuma outra. Então, ele chega à conclusão que eu penso logo em isso, todas as vezes que eu penso isso, isso é verdade. Ou seja, se não existisse mais nada além de mim mesmo pensando, isso continuaria sendo verdade. E se eu jamais tivesse pensado, isso continuaria sendo verdade, porque quando eu pensasse a primeira vez, eu existiria. É isso que ele está procurando. Quer dizer, uma verdade totalmente independente de qualquer condição externa. É isso que nós estamos procurando? Não, 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 não. Nós estamos procurando a inserção da nossa própria investigação da verdade no tecido real da experiência que me sugeriu o problema da verdade. Então, eu estou vendo de onde surgiu o problema da verdade para mim e como é que eu entrei nele. Está entendendo? Então, eu posso não chegar a uma sentença, uma proposição tão bonitinha quanto a Lidecarte. mas acontece que a frase que ele diz penso logo existe. Essa frase é verdadeira. Todas as vezes que eu a penso está absolutamente vazio. Isso é independente até de o sujeito pensar. Se nunca ninguém tivesse pensado nada, a frase continuaria verdadeira. Então, o que você pegou com isso? Você arrumou uma frase, meu filho. E depois de todo esse esforço você conseguiu uma frase. para obter essa frase você começou por falsificar a sua experiência. Eu já analisei em outros lugares porque no escrito Consciência e Estranhamento eu já mostrei porque e no Descartes a Psicologia e a Duda porque a narrativa que Descartes faz da sua experiência não é verdadeira, não pode ser verdadeira, ele não pode ter feito a experiência do jeito que ele disse que fez. Então, para chegar a uma proposição universalmente válida ele teve que falsear os dados. Digo, mas isto aí é filosofia? Note bem, eu estou dizendo para vocês que Aristóteles quando inventou a Ciência da Lógica ele teve a preocupação de que ela não fosse um esquema verbal totalmente independente da realidade mas que ela fosse a expressão formal de relações abstraídas da própria realidade de modo que do discurso lógico você pudesse retornar à experiência o que é a base mesmo de tudo que nós entendemos como ciência no outro extremo quando se passam 2.200 anos já no ano 1800 Hegel vai dizer que a capacidade cognitiva mais fundamental que o ser humano possui é a de se isolar de toda a realidade existente de todo o dado e concentrar-se apenas nas relações lógicas que estão no seu pensamento ou seja você abstrai o mundo na hora que você abstrai o mundo diz ele é aí que você sobe para a esfera da universalidade porque você não está dependendo mais do fluxo das experiências você está se movendo agora na esfera do universal absoluto e incondicional eu digo ah sim tudo isso é verdade só que esse incondicional é puramente hipotético ele não tem conteúdo e aí pessoal tranquilo então se inscreva no canal compartilhe comente ajude nosso canal os links estão na descrição do vídeo você pode participar pelo apoio-se pela vaquinha qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda pode curtir comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo muito obrigado sempre com Deus pátria, família e liberdade estamos juntos forte abraço tchau tchau tchau